O SEBRAE retoma ações do AgroNordeste com oficinas de associativismo e consultorias. Campo Empreendedor. Oferecimento SEBRAE Alagoas. Olá, empreendedores rurais. Estamos aqui hoje para falar das ações do SEBRAE Alagoas junto ao projeto AgroNordeste, este que contempla o público da agricultura familiar da região semiárida do nosso estado. Neste momento, realizamos capacitações no formato presencial com os temas de associativismo, cooperativismo e empreendedorismo. Um tema focado no coletivo e na gestão destas organizações que muito foram afetadas com esta pandemia. Hoje, estão buscando um novo formato para melhorar a sua produção, a sua gestão, abertura de mercado, inovação, formato remoto e absorver novos clientes para conseguir produzir alimentos chegando ao mercado privado. Diante deste cenário de pandemia, este público foi afetado de forma negativa nas suas vendas, pois eles entregavam para os programas governamentais PNA e PAA. Diante da suspensão das aulas e dos eventos, estes empreendedores tiveram que se adaptar para atender à demanda do mercado privado. Com isso, o SEBRAE está investindo em capacitações com os temas de associativismo, cooperativismo e empreendedorismo, que juntos são mãos que cooperam para o desenvolvimento da agricultura familiar e da região localmente. Este ano, estamos com boas expectativas para desenvolver boas ações junto aos produtores e o SEBRAE realizando capacitações, orientações, informações, direcionamentos, buscando novas alternativas para a inserção deste público e de todos aqueles que são empreendedores do nosso Estado. Colocamos o SEBRAE Lagoas à disposição para informar, esclarecer sobre o Projeto AgroNordeste e suas ações. Dúvidas? Entre em contato conosco pelo nosso site, as redes sociais e o nosso 0800 570 0800. Dúvidas? Entre em contato conosco pelo nosso site, as redes sociais e as redes sociais e as redes sociais. Dúvidas? Entre em contato conosco pelo nosso site, as redes sociais e as redes sociais. Dúvidas? Entre em contato conosco pelo nosso site, as redes sociais e as redes sociais. Dúvidas? Entre em contato conosco pelo nosso site, as redes sociais e as redes sociais. Dúvidas? Entre em contato conosco pelo nosso site, as redes sociais e as redes sociais.